Música No Fla-Flu, 11 minutos e meio do primeiro tempo, Diogo pra bola Partiu, bateu, pegou na boca do gol, testado, vai entrando, guardou É gol, é gol, a bola tá lá dentro, eu tô feliz nesse momento GOOOOOOOL 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 Flamengo, Flamengo Meandro Damião, na cabeça do Damião 11 minutos e 50, abrindo o placar em volta redonda GOOOOOOOL Levantada a bola, os zagueiros se atrapalharam Ela carambolou na zaga do Fluminense Ganhou a rede, o Damião tá na frente, o Damião vibrando de montão Rala, 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 flusão O barato bom, barato bom é do Damião Flamengo, vem voltar de boa, vestir rubro negro, não tem pra ninguém Flamengo Flamengo O ataque testado, a bola marca o Junimão, guardou É gol, é gol, a bola tá lá dentro, eu tô feliz nesse momento GOOOOOOOL Fluminense, 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 é o nosso entregou Marcos Júnior, Marcos Júnior empata o Faflu Um minuto do segundo tempo, emoção de montão, galera É bom larrar essa paixão que vem de dentro Um sentimento verde, branco e grenado Rola, 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 rola Mengão, Baratubão, Baratubão, Eduflusão, o couro come na Cidade do Aço, tá tudo igual com um minuto do segundo tempo, o placar agora de... O Flamengo com a força para o Ilharão, tá no campo de ataque, ele movimenta a bola na direita para o Pará, tentou centrar, sentou na boca, fechou o ataque, caiu, agora o Fernandinho mandou a gola. É gol, é gol, a bola tava dentro, eu tô feliz nesse momento. Gol, 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 angel, é gol, queridão Fernandinho, que vai a bisonha da defesa do Flamengo. Foi lá para a Covira e guardou Fernandinho Me amarrei de montão no segundo do Mengão Fernandinho, esse é o homem, ele fortalece a massa Bate de pé esquerdo, bota a galera no alto 40 milhões vibrando na nação Fernandinho, vestido o Bruno Negro não tem pra ninguém Ai, meu povo O pessoal conductorá, acompanha o piccão Vestido o Bruno Negro não tem pra ninguém stretch challenge O cala, 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 flusão Baradubão, baradubão e domingo, o Mingão tá de boa O colo com...